Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Paula Jardim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero dar uma dica para você fazer o bolo de café e fazer uma rosa de brigadeiro. Esse é o brigadeiro que eu fiz usando leite. O que nós vamos precisar para fazer esse brigadeiro, essa rosa de brigadeiro? Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Aqui eu só vou fazer a rosa. Eu estou usando uma manga de confeitar de silicone, um adaptador. Olha aqui, gente. Olha o que aconteceu quando eu coloquei só o bico na manga. Como o brigadeiro é um pouco pesado, né? Ele é duro um pouco para poder a gente modelar ele, eu tive que usar o adaptador, né? Então, são coisinhas que dá errado que a gente tem que adaptar literalmente. O que é que eu fiz? Peguei uma outra manga de confeitar, peguei o adaptador para bicos grandes da Wilton e o bico pétala, tá bom? Esse bico pétala é da Mara Cakes. Vamos lá. Depois de colocar todo o brigadeiro, umas três colheres aproximadamente, na manga de confeitar, já com o adaptador e o bico, é hora de a gente fazer as rosas, tá? E como que faz a rosa? A gente precisa do pino, é um pino para poder fazer flores. E o que é que eu tô usando? Eu tô usando papel manteiga. Corto em quadradinhos, tá? Eu pego um pouquinho do brigadeiro, coloco no pino, coloco o papel manteiga, dou uma apertadinha para ele fixar. Com o bico pétala, eu aperto de cima para baixo e eu vou fazer um morrinho, tá? Bem, o mais forte que puder apertar. Faço um morrinho com o brigadeiro, depois a gente vai modelar as pétalas, lembrando de limpar sempre a ponta do bico, tá? O morrinho ficou meio assim, mas ele tá firminho. Então, depois eu vou ver se eu faço um vídeo bem detalhado para vocês aprenderem a fazer rosas. Com a ponta do bico, a parte mais grossa do bico para baixo e a parte mais fina para cima, a gente faz como se fosse uma oca do índio, né? Que foi aquele miolinho ali da rosa. Depois a gente faz um de baixo para cima, uma pétala, depois a gente faz a segunda e a terceira. Meio que para poder fechar esse nosso botão, o nosso miolinho da rosa. Talvez não dá para ver muito bem, porque é um brigadeiro de chocolate e ele é escuro. E eu tô fazendo isso daqui, a iluminação não tá muito adequada. Depois de fazer o primeiro biquinho, né? Que é aquele miolinho, e fazer três pétalas, eu faço mais umas cinco pétalas, aproximadamente. A pétala fica um pouco fechada. E à medida que a gente vai fazendo, contornando toda essa rosa, a gente vai abrindo essa nossa rosa de brigadeiro. Como esse brigadeiro eu fiz ele com barra de chocolate e com leite, depois que a gente leva ele para a geladeira, ele fica mais durinho, tá? E facilita na hora de fazer a rosa. Então, um tem segredo, o segredo é treino mesmo. É ir fazendo, é colocar a mão na massa mesmo e ir treinando, tá? Porque não é difícil fazer a rosa. É bem simples, é só pegar para poder fazer. Se não fizer, você não vai saber se você sabe. Primeiro, o que eu faço quando eu quero aprender uma coisa? Primeiro eu assisto, primeiro eu penso, né? Eu vejo o vídeo e eu já me imagino fazendo o que eu quero fazer. E depois eu vou preparar todos os ingredientes, fazer tudo que tem que fazer e colocar a mão na massa, literalmente. É assim que tem que ser feito. Então, não tem muito o que falar. É só vendo a técnica e colocar a mão na massa e fazer. Eu vou ver se eu faço um outro vídeo para poder vocês visualizarem melhor. Ou com, eu vou ver com outro acorde, com outro brigadeiro, que seja de maracujá, que ele fique mais claro, que dê para ver melhor. Ou que eu consiga melhorar a iluminação aqui. Depois de fazer a rosa de brigadeiro, lembrando que eu vou deixar aqui nos cards, essa receita do brigadeiro, tá? E vou deixar também a receita do bolo de café, que é maravilhoso, tá gente? Gente, é um bolo de cafeteria. Para você que está querendo abrir uma cafeteria, pode usar essa receita sem medo. Receita de chefe, pode confiar. Então, essa daqui é a rosa e a gente vai ajeitando. Às vezes a pétala cai, não fica muito legalzinha, a gente vai ajeitando a pétala. E faz outra. Às vezes precisa tirar a pétala e fazer outra e colocar no lugar, tá? E esse brigadeiro, ele facilita para poder fazer a rosa. Dá para ver direitinho? Fica no formato de uma rosa mesmo. E depois dessa primeira etapa, o que eu faço? Eu levei para o congelador. Eu só fiz três rosas. Levei para o congelador. Para ele poder ficar um pouquinho mais duro. Esse aqui é o bolo de café. Essa partezinha branca em cima é que eu tinha feito... Veja como que é. Macio esse bolo. Essa partezinha que ficou branca é o glaçuca. Que eu tinha peneirado da outra vez, tá? E para quem estava querendo saber, aquele... O que eu usei para poder fazer aquele formato de galinha. Eu... Eu não comprei aquilo em material de confeitaria, não, tá? Aquilo foi comprado... Aquilo, na realidade, é para poder desenhar. É para... É como se fosse um transfer. Eu conheço como transfer. Mas ele não é um transfer de confeitaria. Ele é um transfer para poder... Criança que está aprendendo a desenhar. Mas o que você vai fazer? Aonde eu comprei? Em material... Em lugar onde vende material escolar. Isso mesmo. Claro que se você for comprar um transfer para poder criança desenhar, né? Você não vai... Você vai deixar na cozinha. Você vai lavar direitinho esse transfer. Eu conheço como transfer. Eu comprei há muitos anos. Eu tenho a galinha e tenho a borboleta para poder peneirar o glaçuca por cima do bolo. Então, eu comprei aquele transfer em material escolar. Que é para criança que está desenhando, tá? Então, se você for comprar, procure em material... Onde vende material escolar. Tá bom? Foi lá que eu comprei. Em material escolar. Aquele transfer para poder desenhar. Claro que eu não uso ele para outros fins. Somente na cozinha. É a mesma coisa quando a gente usa um pincel. Se eu faço um suspiro. E eu até tenho o pincel aqui. Eu comprei o pincel em lugar que vende material escolar. Mas o que eu faço com esse pincel? Eu higienizei. Eu só uso para poder polvilhar por cima aquele glitter comestível. Então, eu não uso para outros fins. Tá bom? Então, vamos lá. A rosa, eu estou colocando ela aqui. Estou dando uma ajeitadinha por cima do bolo de café. Lembrando que eu vou deixar a receita aqui abaixo também. E o vídeo. Aqui, eu só estou querendo dar uma dica para vocês verem como que é legal fazer a rosa de brigadeiro. E fica bem legal também. Feito isso, o que que eu faço? O que que eu fiz? Eu usei um outro bico. Aqui, a gente vai ajeitando, né? A gente vai colocando, dando uma ajeitadinha para ela poder ficar bem direitinho ali em cima. O que foi que eu fiz? Eu usei também o bico pitanga, que é esse bico aqui com dentinhos. Esse é o bico 6B, tá? Esse é o bico 6B da Wilton também. E tem da Mara Cakes também. É um bico de confeitar. É um bico pitanga 6B. O que que eu vou fazer ali? Eu vou fazer, né? Eu vou pitangar. Eu vou fazer umas gotinhas. Como o brigadeiro, ele é um pouquinho mais duro para poder a gente apertar, então, acaba tendo um pouquinho de dificuldade para ele poder soltar. Mas, com o apoio das mãos, a gente consegue. Eu vou fazer um bico de confeitar. 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 Bom, gente, eu vou ficando por aqui e eu quero deixar uma frase para vocês. Primeiramente, eu quero que Deus abençoe a vida de cada um e que conduza a vida de cada um de vocês. Com paz, com sabedoria, com fé, com alegria, dando motivações para poder continuar vivendo. Tá? Deixa eu deixar uma frase aqui. Tem uma frase que diz assim, suba o primeiro degrau com fé, você não precisa ver toda a escada, só o primeiro degrau. Eu vou repetir, suba o primeiro degrau com fé, você não precisa ver toda a escada, só o primeiro degrau. Então, eu me despeço de vocês aqui, que Deus abençoe a cada um e que vocês tenham um final de semana abençoado e que a família de vocês sejam abençoadas em todas as áreas, que o Senhor dê discernimento a vocês e que vocês não desistam, tá? Não desistam dos seus sonhos e até a nossa próxima receita.